uma palavra de Deus para você quem quer ouvir Deus falar diga amém se você puder abra comigo a sua bíblia livro de Mateus Mateus Deus para sempre seja louvado capítulo de número 16 Evangelho de Mateus capítulo de número 16 versículo de número 13 Deus seja louvado para sempre nós vamos ficar só com o versículo de número 13 do capítulo 16 quem achou diga amém vindo Jesus as regiões de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos dizendo quem dizem os homens que eu sou o filho do homem eu vou repetir vindo Jesus as regiões de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos dizendo quem dizem os homens que eu o filho do homem sou e você repete comigo diga quem dizem os homens que eu o filho do homem sou eu queria que você fizesse essa pergunta para a pessoa que está do seu lado olhe para ele e diga quem é Jesus faça essa pergunta de novo diga quem é Jesus se você puder coloque a sua bíblia no banco levante as duas mãos bem alto bem alto mais alto que você puder levante as duas mãos bem alto bem alto isso um ginásio desse cheio de crentes pentecostais revestidos de Deus nós viemos aqui essa noite declarar quem é Jesus repita comigo diga Deus eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero fala com a minha alma porque a tua palavra edifica exorta e consola em nome de Jesus amém tome assento preste muita atenção evite qualquer movimentação a não ser de extrema necessidade eu quero pregar nessa noite visto que estamos considerando o feriado de Páscoa nós não sabemos nós sabemos que Jesus não nasceu exatamente nessa data mas no calendário brasileiro comemoramos esta data e eu penso que é muito propício essa pergunta para todos nós nessa noite e como tema da minha mensagem eu queria abordar-lhe sobre esta pergunta quem é Jesus dentre as muitas perguntas que existem no mundo a mais contudente que formam debates calorosos até hoje entre cristãos teólogos filósofos e ateus é afinal de contas a questão desde o aparecimento de Jesus há dois mil anos atrás é afinal de contas quem é Jesus na verdade nós não desejamos saber sobre aquele Cristo piedoso dos teólogos da religião oficial que é um mero objeto de estudos é um mero objeto de livros temáticos não é sobre esse Cristo que nós queremos saber e nós também não queremos declarar sobre este Cristo que pensam alguns pseudos teólogos meramente do Cristo implantado numa cruz mas que tem boca e não fala tem olhos e não vê tem ouvidos mas não ouve nós não queremos esse Cristo nós não precisamos também ouvir sobre a tradição do Cristo da tradição chamada latino-americana que prega alguns pseudos como o chamado teólogo católico Hugo Resma sobre o Cristo morimbundo o Cristo fracassado não é sobre este Cristo que nós queremos falar sobre o Cristo vestido de veludo que esse Cristo está muito próximo das autoridades do poder constituído não é sobre ele que nós queremos falar nós também não queremos o Cristo que espera o dia do apocalipse para mostrar que ele é um tirano não é sobre ele também que nós queremos falar nós não queremos falar sobre o Cristo que veio inaugurar um reino como um déspota bondoso para mostrar a sua jaquitância e a sua grandeza não é sobre esse Cristo que nós queremos falar nós queremos falar sobre o Cristo dos evangelhos o Cristo que salvou os gentios que é a esperança dos judeus o Cristo que sentou com a samaritana apagou pecados de publicanos perdoou malfeitores é sobre este Cristo que nós estamos indagando e é sobre ele que os pecadores querem conhecer e o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito de Jesus para nós entendermos a verdade sobre Jesus é necessário nós entendermos qual foi a sua verdadeira mensagem o grande tema de Jesus não foi falar sobre si o tema de Jesus durante toda a sua pregação no ministério de três anos foi falar foi falar exatamente sobre o reino de Deus Jesus não veio falar sobre os imperadores Jesus não veio falar sobre as riquezas desta vida Jesus fala aproximadamente nos evangelhos mais de noventa vezes sobre o reino de Deus e ele diz o que era esse reino ele fala sobre o seu reino sobre o reino de Deus e ele diz que nesse reino quem quisesse se tornar importante era diferente da modalidade daquilo que se pregava naqueles dias Jesus ensinava magistrados adotores da lei ele chamou de família quem fazia sua vontade Jesus não aceitou ser manipulado Jesus não aceitava que as pessoas fizessem dele aquilo que ele não veio fazer Jesus não aceitava que as pessoas dessem a ele para que assumisse um papel de milagreiro ele recusou assumir o papel de líder político ele ressachou as pessoas que deram para ele uma agenda da qual ele não queria usar porque a confirmação do ministério de Jesus não foi um palco humano a confirmação do ministério de Jesus não foi a manifestação da sua própria vontade o palco da manifestação de Jesus foi a cruz pesada marcada maldita e que nos fez vencedor sem cruz não existiria igreja sem cruz não haveria salvação sem cruz não haveria perdão de pecados sem cruz não haveria batismo no espírito santo nós só somos pastores por causa da cruz nós só tomamos a ceia por causa da cruz nós só fomos batizados por causa da cruz satanás perdeu a chave do inferno por causa da cruz a palavra se cumpriu por causa da cruz o verbo se fez carne por causa da cruz então ninguém aqui pode se achar a bolacha mais gostosa do pacote ninguém aqui pode se achar o melhor o mais bonito quem canta mais quem prega mais quem é o maior pastor quem tem o maior campo porque nós só somos o que somos porque o homem da cruz nos perdoou mas afinal de contas quem é Jesus Jesus é o Deus que ninguém o impediu de sofrer por nós eu queria que você dissesse para quem está do teu lado diga Jesus está fraco diga forte diga Jesus é o Deus que ninguém o impediu de sofrer por nós é provável que numa noite como essa alguém tenha vindo para cá e deve estar perguntando mas pastor você vai pregar sobre Jesus num congresso desse você não vai falar sobre fogo você não vai falar sobre prosperidade você não vai falar sobre porta aberta não existe momento mais oportuno para um pregador para falar de Jesus do que este auditório este é o lugar eu não vim falar de político eu não vim falar de dinheiro eu não vim falar de famoso eu vim falar do homem que subiu no madeiro do homem que apagou os nossos pecados e e eu quero acreditar que estou pregando para crentes que gostam ouvir falar de Jesus eu gosto de ouvir a Lauriette cantar porque ela não canta sobre nada a não ser sobre Jesus porque o tema do crente pentecostal que aguarda o evangelho ele vê Jesus em Gênesis ele vê Jesus em Êxodo ele vê Jesus em Levítico ele vê Jesus nos evangelhos e eu já estou vendo que nós estamos aqui com coração embutido sobre Jesus é Jesus na porta é Jesus no altar é Jesus para quem canta é Jesus para quem prega quem salva é Jesus quem cura é Jesus quem batiza é Jesus quem levanta é Jesus a mensagem da Assembleia de Deus é Jesus é o mesmo ontem hoje eternamente mas quem é Jesus Jesus é o homem que ninguém o impediu de sofrer por nós e eu queria que você essa noite fosse comigo para esse sentimento eu queria que você levasse o seu coração o seu sentimento para o evangelho para aquilo que Mateus relata Jesus foi acusado e perseguido Jesus foi acusado pelo Estado e pela religião os judeus por inveja acusaram Jesus de sedição política a bíblia fala e a história conta que colocaram contra o Estado contra Roma contra César questionaram as motivações de Jesus acusaram-no na sua missão de querer um trono em lugar de abraçar uma cruz mas eu volto a dizer para vocês que o palco de Jesus e é bom que nós repitamos isso diga o palco de Jesus está fraco diga forte diga o palco de Jesus foi a cruz diga forte diga o palco de Jesus foi a cruz a cruz já estava incrustada no coração de Deus antes da fundação do mundo 1 Pedro capítulo 1 do capítulo 1 do verso 18 ao 20 Apocalipse 13 8 Atos 2 23 porque pastor porque o palco de Jesus foi o calvário e lá se manifestou a justiça de Deus o mesmo povo que viram os milagres gloriosos que ouviu Jesus curando cegos levantando paralíticos purificando leprosos ressuscitando mortos agora zombam de Jesus e escarnecem do filho de Deus quem é Jesus Jesus foi o homem Jesus foi o Deus que se submeteu a pior agonia da história humana um grande estudioso francês um médico chamado doutor barbet dando a possibilidade de que nós compreendêssemos realmente as dores de Jesus lá no calvário Jesus entra no pior estado de agonia Lucas que escreve ele também médico diz que Jesus começou em grande agonia orando intensamente no Getsemane e a Bíblia diz que o seu suor transformou-se em gotas de sangue e faz aqui com precisão de um clínico Lucas que fala com precisão e com apoio de um médico francês que nos dá respaldo sobre o que o texto diz na ciência na medicina esse ato de suar sangue se chama hematitrose é um fenômeno raríssimo que se produz em condições excepcionais a Bíblia diz que Jesus estava em agonia e provocando esta agonia Jesus Jesus sente uma fraqueza física que abate todo o seu corpo ele está em um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção Jesus sente medo Jesus está açoitado Jesus está perseguido o terror o susto a angústia a terrível sensação de se sentir carregado por todos os pecados da humanidade eu não estou falando de um homem que pagava por aquilo que merecia eu não estou falando de um homem que pagava por aquilo que deveria por conta dos seus pecados eu estou falando de um justo eu estou falando de um homem que deu água para quem tinha sede eu estou falando de um homem que ressuscitou o filho da viúva de Naim eu estou falando de um homem que multiplicou pães e peixe eu estou falando de um homem que levantou gente debilitada eu estou falando de um homem que quebrou os dogmas do judaísmo e levantou um paralítico dentro do templo que estava preso no sistema porque Jesus nunca foi preso a sistema Jesus sempre quebrou o protocolo e é por isso que todo crente pentecostal não tem medo de sistema ele quebra protocolo quando Jesus chegou e aquele homem estava com 38 anos dependendo de um tanque Jesus olhou e disse quanto tempo você está aí ele disse 38 anos você quer ser curado e ele não conhecia quem estava lá ele disse não tem ninguém que me jogue no tanque porque toda vez que eu venho passa outro depois de mim Jesus disse hoje não hoje o negócio aqui mudou hoje você vai pegar a tua cama colocar na cabeça e sair andando toma a tua cama e anda e o mais engraçado é que quem nunca tinha soltado aquele paralítico como era sábado viu aquele homem dentro do lugar santo andar com a cama na cabeça porque ajudar ninguém quer ajudar mas depois que Deus te levanta todo mundo quer criticar te ajudar ninguém quer te ajudar mas te prejudicar quando você está chegando todo mundo quer te prejudicar chegaram para o paralítico e disseram quem foi que te mandou andar se você não entende que aqui é sábado ele olhou e disse eu estou 38 anos aqui ninguém nunca deixou eu chegar no tanque o homem que me mandou ele só disse põe a cama na cabeça e sai andando oh glória oh glória oh glória oh glória pega na mão de quem está do teu lado aí pega na mão de quem está do teu lado olha para ele e fala Jesus é o homem diga Jesus é o homem que quebrou o protocolo do judaísmo diga quem é Jesus pega na mão dele irmão me ajuda a pregar pega na mão dele e diga quem é Jesus diga Jesus quebrou o protocolo dos fariseus é e você sabia que está cheio de fariseus nos dias de hoje num culto desse tem um monte de fariseus fazendo figuinha para Jesus não curar fazendo figuinha para Jesus não batizar mas Jesus não estava nem preocupado ele quebrava protocolo entrava na cidade abria a porta quem é Jesus quem é Jesus Jesus é o único prisioneiro que transmitiu com ternura no olhar aos seus perseguidores o perdão dos pecados o único prisioneiro que transmitiu com doçura a grandeza de conhecer o que era o Cristo que perdoava se você não sabe aqueles que flagelavam os prisioneiros eles faziam de acordo com o estilo romano o castigo era dado segundo a categoria romana então os soldados vão despojar Jesus prendem Jesus pelo pulso olhe pra cá prendem Jesus pelo pulso uma coluna no pátio que ficava no meio a flagelação se efetua segundo os historiadores com tiras de couro múltipla sobre as quais haviam sido fixadas bolinhas de chumbo então quando se desferia o golpe com chibatada e de cada um que era diferente na sua estatura Jesus começa a sofrer hemorragia e agora o seu suor que se transforma em sangue a pele que dilacera vai se rompendo segundo os estudiosos segundo o médico que eu vos citei Jesus Jesus fica com aproximadamente 468 feridas abertas sobre o seu corpo da cabeça aos pés as forças de Jesus vai esfriando as forças de Jesus vai esvaindo a pele se rompe o sangue espirra a cada golpe Jesus reage com um sobressalto de dor ei olhe pra cá eu não estou pregando sobre um Jesus que nasce em dezembro e morre aqui no mês de abril não eu não estou falando desse Jesus midiático eu estou dizendo do cordeiro de Deus que estava no calvário aleluia aleluia e eu queria que você viesse comigo nessa noite porque pra nós estarmos aqui eu não consigo entender como tem crente que não consegue pensar no sofrimento de Jesus e não entende a grandeza da salvação ei é por isso que está cheio de gente na igreja cantando por cantar pregando por pregar aqui muitas vezes se torna um palanque onde alguém usufrui dessa plataforma no automático porque quando se perde a essência da cruz tudo perde a graça mas como é bom quando pegamos o microfone e olhamos para os nossos pecados lembrando de um homem inocente que subiu ao calvário abriu os braços coroa de espinho seu lado transpassado e sabe qual é a raiva do diabo é que enquanto Jesus estava lá há quase dois mil anos atrás lá no calvário Jesus estava olhando para hoje aqui 30 de março de 2023 tudo conspirava para Jesus descer da cruz os soldados zombaram ei Pilato zombou os escravos zombou os judeus zombou os fariseus zombou e Jesus dizendo eu estou vendo eu estou vendo a grande multidão que vai ser salva a humanidade que vai ser perdoada olha para cá que eu vou pregar na autoridade da palavra a raiva do diabo não é a cor do terno que você usa a raiva do diabo não é se a sua roupa é de marca a raiva do diabo é que Jesus podia descer mas ele não desceu ele podia negar mas ele não negou ele podia parar mas ele não parou parece que eu estou vendo a bíblia não fala mas deixa eu pensar Jesus olhando aqui para Betim 30 de março após dois mil anos dizendo eu preciso ficar porque daqui dois mil anos eu ainda vou ter gente que vai estar dentro de um ginásio em Minas Gerais glorificando meu nome e agradecendo a salvação só quem pode levantar a mão abrir a boca e agradecer o sofrimento de Jesus o sofrimento 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 Ei, quem é Jesus? Jesus foi o homem que na cruz, maltratado, continuava meigo, sereno. Olha para cá, olha para cá. Sabe como é que funcionavam os castigos romanos? Naquela época, quando se pegava um ladrão, o que mais o carrasco gostava de fazer, era bater no ladrão, porque o ladrão xingava César. O ladrão xingava o império. O ladrão xingava Roma. Mas esse prisioneiro que está indo para o Calvário, é diferente. Ele não xinga ninguém. Ele não cospe ninguém. Os carrascos estão incomodados, porque ele não revida com palavras de baixo calão. Eles estão olhando para o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus depois da coroação, depois do escárnio, depois dos longos e duros espinhos, que se aplicam sobre a sua cabeça. Eu imagino que alguém aqui já deva ter tido a experiência de espetar um dedo no espinho, e saber o quanto dói. Imagine uma coroa, colocada na cabeça, sangue esvaindo, e do olho do mestre, da boca do mestre, ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pega na mão do teu irmão, me ajuda a pregar pelo amor de Deus, e diga, Jesus, está fraco? Diga, Jesus, foi o homem que não reclamou, do sofrimento que tinha propósito. Então, sacode quem está do teu lado e diga, se Jesus não reclamou do Calvário, para de reclamar da tua vida cristã. Para de reclamar. Qualquer coisa não quer mais cantar. Para de ser frouxo. Vou falar que eu não vim te adular. Eu vim pregar a verdade. Se Jesus cuentou espinho, se Jesus cuentou ser xingado, se Jesus cuentou ser cuspido, tem um bando de gente, que qualquer coisa quer parar, se não dá oportunidade, já quer desviar, se tira ele do cargo, ele fica em casa. Jesus apanhou na cara, apanhou nas costas, levou coroa de espinho, e não parou. Eu quero acreditar, que eu não vim pegar para frouxo, eu vim pregar para salvo, que não vai parar, que não vai deter. Eu estou vendo que vai passar uma labareda de fogo aqui agora, e vai derramar sobre quem tem coragem, sobre a perseguição da igreja, nada vai te parar. Eu estou na autoridade da palavra, eu vou pregar. Fome não para crente, desemprego não para crente, calúnia não para crente, porque se não parou Jesus, nada para a igreja, nada para a igreja. quem é Jesus? eu estou sentindo que está vindo uma graça, sobre este lugar, nenhuma mensagem dá mais certo do que a mensagem da cruz, nenhuma, chega de pataquada em cima dos púlpitos, chega de conversa fiada, na boca de pregador, a igreja, precisa falar sobre o cordeiro, com o cordeiro tudo, sem o cordeiro nada, com o Cristo tudo, eu vou descer, que eu já estou tomado de ousadia, já estou tomado de revestimento, com a glória de Deus tudo, e sem ela nada, recebe poder, agora! eu vou deixar você adorar, por um minuto, levanta a mão agora, abre a boca, quem é Jesus? o homem que não teve medo, de sofrer pela igreja! e se ele venceu, você também vai vencer, e se ele triunfar, você também vai triunfar, e se ele sumiu, você também subirá! Jesus! Quem é Jesus? Aleluia! Aleluia! Levante as mãos bem alto, se você puder, levante mais alto as mãos, diga comigo, diga Jesus, diga forte, diga Jesus, não me deixe, negar a fé, e me faça resistente, assim como tu fostes, em benefício da minha salvação, olha para quem, está do teu lado aí, sacode ele, toca nele e fala, tu não pode parar agora, diga calúnia, não pode te parar, doença, não pode te parar, demônio, eu não vim pregar, para alamar na cataraia, eu estou sentindo, que está vindo uma labareda, e ela vai tomar alguém aqui, porque alguém disse, hoje é meu último culto, se Jesus não falar comigo, eu vou embora, eu vim aqui como um pregador, para te dizer, se Jesus venceu, você também vai vencer, se ele chegou, você também vai chegar, se ele triunfou, tu também triunfará, sim, eu amo a mensagem, até morrer, eu a vou, levarei, vai cair uma glória aqui, sim, eu amo a mensagem, parece que eu estou vendo, ele passando aqui, pegando na nossa mão, dizendo, se eu venci, você vai vencer, se eu venci, você vai vencer, eu amarei, 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 só quem é batizado no Espírito Santo, abre a boca comigo agora, abre a boca como eu quero um minuto, de crentes pentecostais, declarando quem é Jesus, Jesus não foi um sistema, Jesus era o salvador do mundo, olha lá, já tem demônio se manifestando, já tem demônio caindo, porque o nome de Jesus derruba demônio, o nome de Jesus quebra pecado, o nome de Jesus salva pecador, recebe agora! olha a glória que vai passar aqui ó, eu quero os crentes batizados no Espírito Santo comigo, Jesus disse, em meu nome, expulsarão demônio, pegarão na serpente, falarão nova língua, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, é Jesus, é Jesus, Jesus no altar, Jesus na orquestra, Jesus na galeria, Jesus no ginásio, é ela! e aí e aí e aí e aí e aí eu vou deixar você adorar do jeito que você quiser Jesus está libertando o moço ali, vai batizar ele com o Espírito Santo agora isso é sinal da glória de Deus pastor João está com a mão na cabeça dele lá e a labareda de fogo que está dentro desse ginásio vai passar sobre esse menino aí agora cadê os crentes do glória? vem comigo vem comigo que macumba não fica de pé demônio não fica de pé eu estou sentindo que vai cair uma labareda de fogo aqui agora olha lá Jesus acabou de libertar olá lá olá lá olá lá olá lá paga olá lá 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 Aplausos Quem é Jesus? Aplausos Quem dos homens diz eu ser o filho de Deus? Quem dos homens diz eu ser o filho de Deus? Quem dos homens diz eu ser o filho de Deus? Quem é Jesus? Jesus foi o Deus Que como homem Precisou da ajuda de um sinineu E vida comigo isso Diga Jesus Como homem Está fraco? Diga forte Diga Como homem Sendo Deus Contou Com a ajuda De um sinineu Quem é Jesus? Jesus Na condição humana 100% Deus e 100% homem Depois de ter sido apanhado pelos carrascos A sua púnica colocada entre as chagas As tiras Do sofrimento atroz Os puxões violentos Que Jesus deve ter sido Contraídos com dores assustadoras As ataduras de gase E de uma grande chaga Que envolvia seu corpo Quando você faz uma chugada E põe uma gase E puxa ela Você já sente dor Imagina da cabeça aos pés Jesus coberto de sangue E a sua roupa Sendo dilacerada Pregam-lhes os pés Ao meio-dia Jesus tem sede Mas ele precisa de um carrasco Ele precisa de ser auxiliado Por esse carrasco Para ser suspendido Mas no meio da estrada Antes que isso acontecesse Que suspendesse a cruz Jesus com o peso Da cruz do madeiro Que ele está levando A Bíblia diz Que ele cai A sua boca está semi-aberta O lábio inferior Começa a pender A garganta seca E queima Ele não consegue engolir Absolutamente nada Ele está um dia todo Com sede A fronte está impregnada De suor Jesus lentamente Se esforçando Para chegar Os músculos do tórax Se distendendo E ele cai Mas vem o moço De sirene O ajuda A levantar Para que o carrasco Concluísse o que tinha Que fazer Jesus não estava ali Se sentindo melhor E como Deus Na condição humana Quando lhe é Oferecido Ajuda Ele aceita A ajuda Do sirineu Porque mesmo Na hora Das tribulações Deus sempre Envia alguém Para colocar Um ombro De baixo E dizer Vamos que eu vou Te ajudar A cumprir O propósito Olha para quem Está do teu lado Aí toca nele E fala Vai aparecer Alguém Diga aí Diga Você não vai ser Livre do sofrimento Mas vai aparecer Alguém Para andar Com você E dizer Eu vou orar Contigo Eu vou cantar Contigo Pega na mão Desse crente E diga Se depender de mim Conta comigo Conta comigo Não é fofoqueiro Que vai te ajudar Não é caluniador Que vai te ajudar É gente De coração Como do sirineu Quem é Jesus Jesus é o homem Do tetelestai E eu já vou encerrar Mas eu quero que você Pense comigo Jesus é o homem Que não se baixou Para o sistema Jesus é o homem Que não Cortou Pela metade Seu sofrimento Jesus é o homem Que cumpriu O seu propósito Jesus é o homem Que contou Com a ajuda De o sirineu Quem é Jesus? Jesus É o homem Do tetelestai É ele Quem vai dar O brado Final É ele Quem vai dar Um cheque mate Na morte Depois desse tamanho Sofrimento A cruz Foi erguida Pouco depois O céu Escurece O sol Se esconde De repente A bíblia diz Que a temperatura Abaixou A tarde É caída Está chegando Próximo Das três horas Da tarde Jesus Está tendo Dificuldade Para respirar Todas as Dores Todas as Suas Necessidades Humanas Manifestam No calvário Os nervos Mediano Asfixia Por causa Do suor E do sangue Arranca O lamento De Jesus Na cruz E ele Grita Espremendo Em dor Eli Eli Deus Deus Meu Deus Meu Alguém Está aqui No momento De guerra Olha Para cá Que eu tenho Uma palavra Para você Você está No momento De sofrimento No momento De crise Mas o Senhor Está te dizendo Eu estou Chegando Oh glória Você pode tocar Em quem está Do teu lado Aí Diga Jesus Está chegando Neste teu Sofrimento Sacode Essa irmã Diga Não desista Diga O calvário Tinha um Propósito E a sua Luta Também Tem um Propósito Ei Quem É Jesus É o homem Que não vai Ceder As pressões Meu Deus Meu Deus Por que Me desamparastes Olha Para cá Ali Ouça A Bíblia Não dá Esse detalhe Mas ela Me deixa Pensar Eu quero Que você Repita Comigo Diga Quem É Jesus Está fraco Diga Quem É Jesus Agora Repita Diga Jesus É o Homem Do Tetelestai Diga Se começou Com ele Não está Fraco Diga Se começou Com ele Não Não conhece Tanto de Gente Aqui no Ginásio Dá para Falar Mais alto Diga Se começou Com ele Vai ter Que terminar Com ele Olha para quem Está do teu lado E diga O que começou Na mão de Deus Vai terminar Na mão De Deus Isso aqui É profético Para alguém Diabo Não vai Rir Da tua Cara A maconha Não vai Ganhar Campo Lá Na tua Casa Jesus Me trouxe Aqui Para dizer Começou Comigo Vai Terminar Comigo Mas a Morte Lauriette Não conhecia Ele Ainda Ela Ela não Sabia Ainda Porque Ela matou Abraão Ela matou Jacó Ela matou Isaac Ela matou Eliseu Ela matou Daniel Ela matou Jeremias A morte Matou Estevão A morte Matou Tantos Outros A morte Matou Tiago A morte Matou Alexandre O Grande A morte Matou Herodes Jesus Estava Para dar O último Suspiro E a morte Está lá Mais um Mais um Mais um Para a conta Ele curou Ele Ressuscitou Ele Deu vida Cego Ele levantou Paralítico Mas agora Eu mato Ele E Jesus Suspirando Para dar O último Brado E a morte Não sabe O que ele Vai falar Olha para quem Está do teu lado Aí Diga A morte Está fraco Diga A morte Estava Estava ansiosa Para arrebatar A vida De Jesus Mas ela Vai ter Um encontro Com o homem Do Tetelestai Quando ela Vai pegar O cutelo E desfilá-lo Para acabar Com a vida De Jesus Ele olha Para o pai E diz Pai Nas tuas Mãos Eu entrego O meu Espírito Olhou Para a morte E disse Para a morte Tetelestai Quando ele Falou Tetelestai Pastor João Ele olhou Para a morte E diz Assim A bíblia Não dá Detalhes Mas Os evangelistas Dizem Jesus deve ter Olhado para a morte E diz Me dá a chave Me dá a chave A chave Do que? Você não matou Você não matou Eliseu Você não matou Abraão Você não matou Os profetas Você não matou Herodes Agora Eu estou entregando O meu Espírito Ao pai Porque a chave Da morte E do barraco Do diabo Agora é meu Ai 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 Olha Para quem está Do teu lado Pega na mão dele Na mão dela Fala A morte Perdeu a chave A morte Perdeu a chave Nós só estamos aqui Porque a morte Perdeu a chave Quem manda Não é mais a morte Quem manda Onde está a morte Os teus aquilhão Os teus aquilhões Eu teus aquilhão Onde você tem o que está Perdeu a chave A morte Onde está a morte Quem é Jesus? Moça, para a gente encerrar Jesus foi o homem que tomou a chave da morte Concluiu a obra da salvação A consumação da obra de Cristo Ouça! A consumação da obra de Cristo Abriu um caminho para nós O véu do templo foi rasgado de alto abaixo Significando o homem do Tetelestai venceu Olha para quem está do teu lado aí e fala Acabou para Satanás Não está fraco irmão Olha para quem está do teu lado e diga Acabou para Satanás A Bíblia diz que Jesus quando tomou a chave da morte Dando o checkmate na morte Ele abalou com as estruturas engessadas Quando a lei foi dada do Sinai Houve um terremoto Quando Jesus agora entrega o seu Espírito ao Pai As leis todas foram cumpridas Na morte de Cristo E o terremoto que dá nada mais É do que a maldição da lei Foi abalada para sempre pela morte de Cristo A Bíblia diz que a morte de Cristo abalou As potências e potestades do mundo Cristo na sua morte abalou as estruturas Impérios, sociedades, políticas sociais Nada até hoje É mais interrogativo do que a morte e ressurreição de Jesus O poder da morte foi destruído Posso falar um negócio aqui? Com a morte de Jesus Jesus matou o poder da morte Sabe por quê? Porque todo crente agora Não morre mais Olha quem está do teu lado aí Fala, sabia que você não morre mais? Diga, diga para quem está do teu lado Diga, você não morre mais Agora você passa desta vida Para a vida eterna Olha para cá Quem é Jesus? Jesus é o homem que entrou nas entranhas da morte Arrancou dela o poder E ele disse Quem crê em mim? Ainda que esteja morto Eu lembro de um hino antigo que se cantava assim Não se pode matar um crente Quem é salvo não morre não Ele vai à presença de Deus Para receber galardão Roupas alvas tão limpas e pura O quê? Ele veste para a vida melhor Faz de tudo por amor a Cristo Para viver uma vida melhor Não, não se pode matar um crente em Jesus Realmente falou assim Canta só quem sabe Quem der da vida por mim Tem sorte porque Sua morte Eita, mas é bom ser crente Olha para quem está do teu lado assim Pega na mão do crente que está do teu lado E diga Quem é Jesus? O homem que inaugurou o céu Para a gente fazer festa lá Pega na mão de quem está do teu lado Irmão, se essa escola bíblica já está boa Aqui, pastor Nemias Imagina quando a gente chegar lá no céu Hein, Lauriete? Que é nós pegar na mão assim e dizer Valeu a pena Valeu Hein, João? Quando a gente chegar lá no céu Tocar na mão dele Olhar para ele E dizer É ele É ele É ele É ele Tá vindo uma glória aqui Eu quero orar por você O clima está bom Eu estou sentindo algo diferente Eu quero saber onde estão Os não crentes E afastados da igreja Abre o corredor para mim Ninguém sai do lugar Porque o Cristo que não Não fugiu Do sofrimento por você Hoje está aqui de braços abertos Dizendo Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E eu morri para te dar salvação E te trazer vida eterna Eu quero saber onde está a primeira pessoa Que quer voltar Ou se entregar para Jesus Agora Vem que nós vamos orar por você Porque é noite de salvação Aonde está? Eu preciso de você aqui Porque Jesus está dizendo Está vindo lá A primeira está vindo Vem 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 Com as duas mãos levantadas Vem Vem Eu quero a segunda Vem Eu quero a segunda Vem Tem mais gente para vir Estou te esperando Eu não posso demorar Eu quero que você saia do seu lugar Pastor Eu estou afastado É hoje Pastor Eu perdi a esperança É hoje Pastor Eu perdi a alegria da salvação É hoje Pastor Eu saí fora da comunhão É hoje Vem Está vindo Vem Estou te esperando Vem 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 que Cristo te perdoa Vem que Cristo te aceita Vem que Cristo A Lauriette já vai preparar mais um hino Vem Enquanto você vem A cadeia quebra A porta abre A salvação chega Eu estou te esperando Aonde tem mais vida Está vindo Venha Vem Jesus está te esperando É a tua noite Libera o corredor para mim O céu está te esperando Aonde está você Aonde está você A igreja vai orando no Espírito Porque eu sei Nas arquibancadas Aonde você está Você cantava Não canta mais Você adorava Não adora mais Você perdeu a alegria Da salvação Não era nem para você Vim aqui hoje Mas o Espírito Santo Te empurrou para cá Porque Ele está dizendo Eu não perco você de vista Eu tenho uma vida eterna Para te dar Eu morri na cruz Para te salvar E eu queria que você Essa noite Saísse do seu lugar Para entregar-se a Jesus Ei Aonde você está É a tua hora É a tua noite Faz um fundo musical aí Toca aqui no fundo Oh glória É a igreja de Cristo Cadê o grupo de louvor O pessoal aqui Se junta É agora É a noite A igreja está aqui E nós estamos aqui No arraial de Deus Declarando Jesus Cristo Morreu por você Esse culto Não tem graça Se você não entregar A vida A Jesus Cadê você? É a tua hora É a tua noite É o teu momento É a tua oportunidade Deixa a cadeia quebrar Você que está do meu lado Do lado de alguém aí Ajuda ele Está vindo mais uma vida Vem Vem A segunda vida está vindo Vem É a noite da tua oportunidade Jesus está te esperando Oh glória Oh glória O céu está te aguardando agora Se você está do lado de alguém Chame ele Convide ele Diga para ele Jesus está te dando oportunidade Hoje O céu é para você Quem é Jesus? Foi o homem que morreu Para te salvar Quem é Jesus? O homem que morreu Para perdoar os teus pecados Quem é Jesus? O homem que disse Eu sou o pão da vida Eu sou a água viva Eu sou Vem Vem Oh glória Vem Jesus Te adorarei Uh Pelo sangue derramado Vem Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo mais Está vindo mais Te adorarei Vem 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 Estou te esperando Sai do privilégio Sai do teu lugar Sai do teu lugar Sai do teu lugar Eu queria ir aí Te buscar Mas eu não posso Mas eu quero te chamar Está vindo Está vindo mais outra aqui Está vindo mais uma ali É Jesus te ama Está vindo mais gente Está vindo mais gente Está vindo mais gente Está vindo mais gente Por teu santo espírito Que habita em mim Eu estou te esperando Por teu grande amor Vem mais gente Para vir Vem Lá no corredor Vem Já está voltando para Jesus E está sendo batizado Com as filhas do santo Sai do céu Já está voltando para Jesus E está vindo mais gente Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê Quem crê, quem crê, quem crê Tá vindo mais gente ali no corredor, tô te esperando vem, 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 vem estou te esperando, sai do teu lugar vem, Jesus está te abraçando hoje, Jesus está te perdoando hoje, Jesus está te dando salvação hoje, hoje é a tua noite sai do teu lugar, ei enquanto você está aí preso no pecado, ele não tem nada para te dar, mas Jesus diz eu tenho vida eterna, eu tenho salvação, essas vidas estão tomando a decisão mais oportuna e inteligente das suas vidas porque estão se entregando àquele que subiu ao calvário, morreu e ressuscitou vem cadê você? cadê você que está se programando para tirar a vida? cadê você que o diabo, já tem gente vindo ali no corredor, está vindo mais olha lá, olha lá, mais um, mais outro vem, vem, vem vem, vem, ah não, vocês não vão dar glória a Deus não, é? oh glória, oh glória oh glória eu estou esperando, tem mais gente para vir tem mais gente para vir, está vindo aqui tem mais gente para vir, eu queria que você crente que está aí do teu lado tem alguém que está preso pelo pecado essa noite da salvação dele, você não pode deixar ele embora para casa sem Jesus faça o convite para ele, traga ele aqui cadê o grupo de louvor? oh aleluia solta meu filho vai, bora oh glória, oh glória eu quero que você seja um agente de Deus vem minha filha, vem Jesus te ama minha filha vem, vem você se parece com o céu você se parece com o céu o céu, vem já está sendo batizada com espíritos se você quiser vir ainda tem tempo nós estamos te dando essa liberdade nós vamos orar, mas você ainda tem tempo para vir Jesus te ama Jesus morreu para te salvar Jesus ressuscitou para te dar vida eterna e essa igreja está aqui hoje por causa dele por causa dele estenda suas mãos para cá quem está sentado fique de pé vamos orar por essas vidas a Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende quantos agradecem a Deus por essas vidas que se rendem a Ele aqui nesta noite dê um glória a Deus bem alto Pai bendito e Santo nós queremos te louvar nós queremos te louvar esta noite por essas vidas que ouviram a palavra e agora recebem de ti o perdão dos seus pecados escreve o nome delas no livro da vida da alegria, da salvação e faz milagres na vida deles para que eles se rendam diante de ti nós te louvamos por esta festa tão gloriosa pelo teu amor e pela tua graça te damos graça pelo teu Espírito Santo porque tu vives e reina para todos sempre nós te adoramos e a igreja glorifica o teu nome pela salvação de vidas quem pode levantar a sua mão abrir a sua boca oh glória, oh glória vamos fechar com Deus dos deuses debaixo dessa graça Deus dos deuses Deus dos deuses você com a tua mão levantada agora pega na mão do teu irmão levanta a mão dele levanta a mão dela levanta a mão dele e a mão dela vamos encerrar debaixo desta glória diga bem forte comigo diga Jesus está fraco? diga Jesus tu és está fraco? diga forte? diga tu és o Deus dos deuses diga graças te damos pela tua ressurreição se você puder abre a tua boca agora abraça teu irmão abraça tua irmã e diga Jesus ressuscitou amém 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 Legenda Adriana Zanotto